Olá, paz e bem! A memória dos santos Basílio Magno e Gregório Nancianzeno, bispos e doutores da Igreja, nos convida a contemplar a vida e o legado desses santos ineráveis. Basílio Magno, nascido em 329, e Gregório Nancianzeno, nascido em 329, viveram no século IV e foram figuras proeminentes da Igreja. Basílio é conhecido por sua defesa da fé trinitária, enquanto Gregório se destacou como orador e poeta. São Basílio Magno nos lembra que a humildade é a única coisa que precisamos, uma pessoa humilde e aceita por Deus. Um fato notável entre os santos de hoje é que ambos foram amigos desde a infância e compartilharam uma amizade duradoura. Sobre isso falam num short aqui no YouTube e vou deixar o link acima. Olhando para a vida desses dois grandes santos, busquemos a humildade e ao mesmo tempo peçamos a Deus a graça de crescer em sabedoria e conhecimento nas coisas de Deus. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.